O Botafogo deve ter um reforço interno em breve, na reta final de 2024. Júnior Santos não sente mais dores na região da tíbia da perna esquerda, e está recuperado, podendo voltar a jogar em breve. A informação é do jornalista Bernardo Gentili, na live do Fogão Net, na tarde desta sexta-feira. Júnior Santos ainda não deve voltar no Clássico contra o Vasco na terça-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo trabalha com cautela para evitar novos problemas. O jogador vai intensificar os treinos e a preparação, tendo chance de retornar contra o Cuiabá, no outro sábado. Jefinho é outro jogador, que está em reta final de recuperação, mas é trabalhado para voltar após a data FIFA. Há a possibilidade de retorno diante do Cuiabá. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.